Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para entrega de medalha de tiradentes ao senhor José Fabrício Mouzim de Almeida, capitão da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, também faremos a entrega de moções, de congratulações e aplausos. Aos vereadores do município de Magratiba, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Já peço uma salva de palmas aos nossos homenageados. Convido para compor a mesa de honra, senhor José Fabrício Mouzim de Almeida, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convido o senhor Vladimir da Conceição Pereira, vereador do município de Magratiba, nosso famoso Vlad da Pesca. Convido o vereador de Magratiba, Nilton Carlos Santiago de Barros, nosso amigo Santiago. Convido o Rodrigo Santos Bondinho, vereador de Magratiba, nosso amigo Rodrigo Bondinho. Convido o meu pai, Cláudio Luiz Freitas Gibeiro. Convido a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Legenda Adriana Zanotto Ouvir no Ipiranga as margens plácidas De um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amoridade, teus risonhos e nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, toda a graça, só e só. Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tetas estrelado, bendigo o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terá dorada. Entre outras mil, mais pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Bom gente, agora eu vou dar uma boa noite, sem muita formalidade. Essa casa aqui, ela é muito formal, né, mas como eu fico feliz de olhar aqui para esse público lindo e conhecer cada um de vocês. E que, capitão Mouzinho, tudo que nós falamos durante a campanha para deputado vem acontecendo. que o Mangaratiba teria voz aqui no Estado, o Mangaratiba estaria presente dentro da Assembleia Legislativa. E cada dia que passa, cada evento que nós estamos fazendo aqui nessa casa, e ver a população de Mangaratiba aqui, me sinto muito honrado, muito lisonjeado e muito agradecido, porque de um sonho se tornou realidade. E eu, com 36 anos, uma trajetória muito curta na política, poder estar realizando isso, que eu tenho certeza que vocês me conduziram até aqui. Que sem vocês eu não estaria aqui, e o Mangaratiba não estaria na vitrine hoje do Estado. Então, sou muito grato por esse momento aqui, e vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, para não ficar tão formal a nossa noite maravilhosa. E aí eu queria iniciar aqui, passando para o meu pai, para poder dar uma saudação também de boa noite a todos. Logo depois a gente inicia a nossa rotina de trabalho aqui. Calma aí, pai, calma aí. Alô. Boa noite a todos. Boa noite, meu deputado estadual, Luiz Cláudio Ribeiro, que eu tenho o prazer de ser pai dele. Para mim, vocês não sabem, a satisfação de estar aqui foi uma luta que ele, nós não somos políticos, agora passamos a ser, dele querer essa função, e a gente abraçar e contar com todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que Luiz Cláudio, em dois anos de político, ele vai conseguir alcançar todos os objetivos que ele pretende ser. Também parabenizar aqui o nosso capitão, um líder, uma pessoa que todo mundo gosta muito do município e que está fazendo um trabalho muito grande no município. Nós estamos na interseção de dois municípios cheios de problemas. E, graças a Deus, o nosso município, nós ainda conseguimos ainda ter uma postura, uma segurança, porque nós temos uma pessoa à frente dessa segurança, que, por isso, que merece todo o nosso carinho, e essa medalha que muito vai honrar a pessoa dele. Também nossos vereadores, o Vlad, nosso Nilton Santiago e o Rodrigo Bondin, por receber a moção, que, sem dúvida nenhuma, também são os líderes que nós temos no nosso município, que falam por vocês. São as pessoas fiéis e que gostam do município, estamos juntos, sempre com ele, e dando um apoio maravilhoso ao nosso deputado. Então, com tudo isso, gente, eu nem esperava ser convidado pelo meu filho para estar aqui, não preparei nada, falando do coração. E agradeço muito a vocês por estarem aqui, prestigiando o amigo de vocês, e o que vocês também proporcionaram para o nosso deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Aguardo vocês, e estamos juntos, e eu tenho certeza absoluta que essa equipe vai ser vencedora. Uma boa noite para vocês e muito obrigado pela presença de vocês. Queria aqui, nossa assessoria mandou alguns nomes aqui, queria citar, estão presentes, nosso amigo Leandro Félix, subsecretário de Ordem Pública de Mangaratiba, Bruno Soares, secretário de Segurança de Mangaratiba, Osmar Vasconcelos, presidente do Conselho de Segurança de Mangaratiba, Coronel Scarani, secretário de Defesa Civil de Mangaratiba, Geraldo Bertino, presidente do Rotary Clube de Mangaratiba, Luiz Gustavo Mouzinho, irmão do homenageado, José Fabrício Mouzinho, Samuel Mouzinho, sobrinho do homenageado, Kelly Oliveira de Almeida, cunhada do homenageado, Pedro Mouzinho, filho do capitão Mouzinho, Fabrício Mouzinho, filho do capitão Mouzinho também, Vera Lúcia Mouzinho, a mãe do nosso capitão Mouzinho, Cleomara Mouzinho, esposa do capitão Mouzinho, tem aqui também as famílias do Vlad presente, sua esposa, suas filhas, está aqui a família também do amigo Santiago, sua esposa, sua mãe também presente, nossa fior escudeira de Muriqui, não é isso? O nosso pai do nosso Rodrigo Bondim também presente aqui, queria mandar um abraço para o senhor também, sempre muito guerreiro, o antigo na política de Mangaratiba. E aí quebrando aqui um pouquinho o protocolo, eu vou começar falando aqui dos nossos vereadores de Mangaratiba. vou começando a falar pelo meu amigo Vlad. Vlad é uma pessoa que, muitos sabem, passou por um problema de saúde muito grave no ano de 2022. e o Vlad é uma pessoa muito especial na minha vida, porque a todo momento, o Vlad nunca deixou a peteca cair. Eu digo isso porque, assim que a gente veio como candidato a deputado estadual, o Vlad deu sua palavra, e, com todos os problemas, ele esteve ao meu lado o tempo todo. E eu falo isso, Vlad, com muita propriedade, porque não só você, a sua família foi muito fiel à nossa eleição. Eu digo isso porque a Lu me acompanhou em várias reuniões, suas filhas também fizeram reunião, não só em Mangaratiba, mas em outros municípios, e sempre esteve ao meu lado. Então, esse gesto de carinho que nós estamos fazendo aqui, Vlad, é mais do que merecido. Meu pai me ensinou que quem tem caráter tem gratidão. Eu sou um cara grato, jamais vai estar no meu currículo qualquer tipo de ingratidão, meu irmão. E só tenho que te agradecer por esse carinho que você sempre teve comigo, essa lealdade que você sempre teve na sua vida, e você pode ter certeza que a gente vai caminhar por muito tempo junto. Então, essa moção que eu vou lhe entregar agora é com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, e pode ter certeza que é apenas o início da nossa trajetória junto, meu irmão. Então, eu vou te entregar aqui uma moção com muito carinho e você pode ter certeza que é do fundo do meu coração esse carinho. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Vlade, tá ligado já a tribuna, tá? Fica à vontade, meu irmão. Tá boa usa lá? Agora, vai usar a calma. Boa noite. Gente, eu tenho três minutos para falar, então vou ser breve e dizer primeiro aqui do comandante, não sei se a gente vai ter uma fala na hora da homenagem, mas o Mouzinho é uma pessoa excepcional dentro do nosso município, falei com ele lá em cima, que é uma das pessoas que conhece os munícipes, a grande maioria, principalmente aqueles que são amigos pelos nomes, igual os comandados também deles, então vocês estão de parabéns. O deputado está de parabéns, essa homenagem para o Mouzinho, que para mim eu fico feliz demais, porque é muito merecedor. Então, parabéns, tá, capitão? Tudo de bom aí e vamos em frente e continuar defendendo o nosso município. Falar do Luís, cara, para mim é fácil, porque eu tenho uma linha que eu aprendi com meus pais, com meus avós, que é o seguinte, palavra dada, é igual o fio do bigode, não se volta atrás. Então, eu me comprometi com o Luís, numa trajetória, junto com a minha família, por quê? Eu quero ver o nosso município crescer. Eu quero ver o nosso município com a tranquilidade que hoje nós temos lá. E hoje eu vejo isso como? Com o nosso deputado Luís Cláudio Ribeiro. E, se Deus quiser, logo, logo, que também, vou falar aqui, é o nosso pré-candidato a prefeito em nosso município. E pela primeira vez na história do nosso município, nós temos acesso a um deputado que anda nas ruas. Eu me identifico muito, costumo falar que eu só ando com quem eu me identifico. Eu me identifico com o Luís, por quê? Tem o mesmo perfil que o Vlad da PED. O próprio comandante falou, lá em cima, de uma passagem dele comigo, e falou o seguinte, que ele tinha que resolver uma situação com o coronel, e ele falou assim, vamos cedo para lá, que eu sei que nós vamos encontrar um vereador sete horas da manhã na Praça de Mangaratiba. Não deu outra, chegou lá, o Vlad estava lá. A gente partiu para a Secretaria de Educação para resolver. Então, falo para vocês o seguinte, Luís Cláudio Ribeiro me representa na Lerge, e vai me representar em Mangaratiba também, logo, logo, e representar toda a população, principalmente a minha família. E que Deus te abençoe, Luís, e abençoe a sua família. Seu pai, que é meu amigão também, meu parceiro, meu amigo de coração. Então, e a todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, e o que vocês precisar, Vlad da Pesca está sempre nas ruas, lá para atender todo mundo, tá bom, gente? E muito obrigado, Luís, de coração, porque essa homenagem aqui, não é qualquer um que tenha essa condição de receber, não. E hoje, como eu falei, por você ser o deputado, e eu sei que tem muitas pessoas que merecem também, Então, eu levo essa homenagem do Luís para todos aqueles que se sintam homenageados com o Vlad da Pesca, toda a família da Pesca, todos os meus amigos, se sintam homenageados, porque isso aqui é uma questão de honra. Costumo falar que, para mim, liberar uma moção do meu gabinete é uma coisa difícil. A pessoa tem que merecer mesmo, tem que ter feito alguma coisa para contribuir com a nossa população, com o nosso município. E o Luís não é diferente. Tenho certeza que o critério dele é bem acerrado ali para escolher as pessoas que realmente estão contribuindo e lutando pelo nosso município. Então, fica com Deus e vamos em frente, que tem muita coisa boa por aí, chegando aí, tá bom, gente? Fica com Deus. Aplausos Segundo aqui, vou falar um pouquinho do Nildo Santiago, essa homenagem também ao Nildo Santiago, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa maravilhosa. Eu vou contar uma particularidade aqui do Nildo, que assim que ele ganhou a eleição, a gente, antes não tinha tanta ligação. E depois que ele ganhou a eleição, naquele momento eu era secretário. E o Nildo não ia muito conversar comigo. E já estava rolando algum assunto de eu vir a deputado. E aí o Nildo toda semana ia lá no meu gabinete perguntar se isso era verdade. E eu falava, Nildo, está muito cedo ainda, não quero causar nenhum constrangimento, talvez, a gente precisa conversar com muita gente ainda, para a gente poder ver algumas questões. E ele não ficava satisfeito com isso. Na outra semana ele voltava. Mas você tem certeza que você não é candidato a deputado? Eu falei, não tenho, Nildo. Vai chegar a hora, a gente vai conversar e tudo mais. Até que um dia eu falei, Nildo, vou te falar. A gente vai concorrer à eleição para deputado. E aí ele entrou lá no gabinete. Então eu sou o primeiro a te apoiar. E aí ele até brinca até hoje, que ele foi o primeiro a estar sabendo da notícia, de fato. E o primeiro a se posicionar comigo, porque ele ficava ansioso com a minha resposta. Talvez porque já estavam cobiçando ele aqui na LERJ, porque aqui, como em qualquer lugar na política, os deputados acabam vendo a quantidade de votos que cada personagem teve em seu município, e começam a fazer contato. E aí eu não sei se estavam pressionando ele, e ele queria saber logo a minha resposta, para poder até dar a resposta para quem estivesse procurando. Mas foi um momento muito engraçado. A gente viveu esses dois meses nessa brincadeira. Mas eu fico muito feliz. O Nildo também foi uma pessoa muito fiel à nossa candidatura. Ele e sua família, que sempre me recebe muito bem lá em Gaíba, no seu território. Estou sempre lá, aquelas festividades lá na casa do Nildo. Acho que todo mundo aqui já passou por lá. Momento de muita alegria, de muita felicidade. E hoje a gente poder estar aqui entregando essa homenagem é um motivo de muito orgulho também, Nildo. Você é um cara merecedor. É um cara que, quem não te conhece, às vezes acha que você é um pouco grosseiro e bruto, mas é um cara que chora à toa, é um cara com coração enorme, está aqui a família dele, sabe disso. Um cara muito especial, um cara muito sensível. E é um cara que vem trabalhando firme, está construindo uma história linda na política de Mangaratiba. Tem o seu grupo, que é um cara que está sempre pedindo pelo grupo, nada sempre em primeira pessoa. Então, isso mostra quem você é de verdade, meu irmão. E eu tenho certeza que o céu é o limite para você. Está bom, meu irmão? Parabéns a você e toda essa família linda que está sempre te acompanhando. Parabéns. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por esse momento, de estar aqui recebendo essa moção, essa honra dentro aqui da LERJ, uma situação que eu nunca imaginei na minha vida, e graças a Deus, Deus está permitindo, agradecer a toda a minha família, agradecer a todos os meus amigos, Luiz Cláudio, essa moção que eu estou recebendo hoje aqui, como vereador, Nilton Santiago, é graças a todos os meus amigos que estão aqui, aqueles que estão em casa e que não deu para vir, então agradeço a todos vocês, a essa equipe que a gente montou, que hoje passa a ser uma família, é a família Santiago, é graças a vocês que eu estou hoje aqui representando Mangaratiba, junto com esse grande amigo, deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Gostaria também de agradecer aos policiais do 33º Batalhão, a qual eu fiz parte durante 20 anos da corporação, onde a gente teve várias ocorrências lá em Mangaratiba, e depois me lancei a candidato a vereador, me reformei da Polícia Militar, e hoje estou como vereador de Mangaratiba. agradeço muito ao meu comandante, o capitão Mouzinho, da qual eu tive o grande prazer de trabalhar junto com ele também. Nós trabalhamos juntos, tivemos algumas ocorrências juntos, chefe, você foi um dos melhores comandantes que passaram pelaquela cidade, e até hoje é o melhor comandante. Então, nada mais justo do que essa medalha, Luiz Cláudio, essa pessoa maravilhosa que você é, que realmente briga pela nossa cidade, que não deixa o tráfego tomar conta daquela cidade, a gente junto lá, a gente soma a força realmente. Luiz Cláudio, você realmente, o que você falou, você está cumprindo. Apertei sua mão sim, fui o primeiro a apertar, e tenho muita honra de falar que você é meu deputado estadual e municipal. É. Então, irmão, tem várias demandas, que a gente procura junto ao Luiz Cláudio, vem aqui na LERJ, junto ao comandante geral, a gente consegue fazer algumas reuniões através dele, e a gente conseguiu o RAIS, aumentar o número de policiamento em Mangaratiba, viatura, teve moto lá também, não é, comandante? Sim, o DPO de Paragrande, que nós conseguimos reformar, e outras coisas mais, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir, lá em Mangaratiba, através do Luiz Cláudio, através do nosso comandante, e junto também, eu lá, atuando na prefeitura de Mangaratiba. Então, gostaria muito de te agradecer por essa moção, por tudo que você faz por Mangaratiba, e tudo que eu tenho certeza que você vai fazer naquela cidade. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Queria muito agradecer também aqui, a presença de dois amigos, que também estão caminhando firme conosco, no dia a dia, na nossa pré-candidatura. Queria saudar aqui, meu amigo Bruce, meu amigo Clédson, também, que está firme conosco. Nós sabemos que nada é fácil, mas também com vocês ao lado, a gente fica muito feliz. Muito obrigado pela presença de vocês, meus irmãos. Eu queria também falar para vocês, que nós estamos ao vivo, na TV Alerj, queria desde já agradecer aqui, o diretor da Casa, Luciano, por proporcionar esse momento. Estamos ao vivo, aqui para todo o Estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho do meu amigo Rodrigo Bondin, um cara que, como poucos, conhece Mangaratiba, como poucos, conhece a política de Mangaratiba, como poucos conhece o regimento interno da Câmara Municipal de Mangaratiba. Eu falo isso porque discutir com o Bondin sobre política e sobre regimento interno da Câmara, eu desconheço alguém que tenha tanto conhecimento. E todo debate político, eu gosto muito de conversar com ele, inclusive, a gente faz muitos encontros na minha casa, com os pré-candidatos a vereador, com os vereadores. Eu sempre gosto muito de escutar o Bondin, porque ele tem sempre uma estratégia política que me faz refletir e abrir minha mente. Então, o Bondin também foi um grande amigo nessa caminhada para deputado. O Bondin é um cara muito especial, ele e a família dele toda, os irmãos, o pai, estão sempre do meu lado, os teus irmãos também sempre me dando muito apoio. E te homenagear aqui hoje, amigo, é um motivo de muito orgulho para mim também, porque você acreditou lá atrás, vocês acreditaram e muitos duvidaram. Como duvidam até hoje e vão ter grandes surpresas no futuro, porque a gente construiu uma família de verdade, uma família baseada, Capitão Mouzinho, baseada na verdade, não é uma família baseada em historinha, como muitos fizeram na política do passado. E quem anda comigo, caminha comigo, sabe que eu sou a pessoa do sim, sim, não e não. Eu acho que a gente tem que ser pragmático, acho que o município não aguenta mais esses atrasos que teve lá no passado que refletem hoje no presente. E eu não tenho dúvida, Bondin, que a gente, mais uma vez, caminhando firme, a gente vai chegar no nosso objetivo e você, um cara iluminado, um cara conhecedor, vai nos ajudar muito para galgar o nosso espaço no cenário político de uma garantia. Então, só tenho que agradecer por esse momento aqui, seu pai também presente, muito obrigado por você estar aqui presente conosco, trazendo um pouquinho da sua experiência sempre, muito importante a gente ter a família do lado. Eu falo isso porque quando eu resolvi vir para a candidatura deputado, eu só avisei a todos que viria depois que eu tive essa conversa com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, porque só nós sabemos as renúncias que nós temos que fazer da nossa vida particular para estar na vida pública. Não é fácil, as pessoas que estão de fora às vezes não conseguem entender o tamanho disso tudo e tem que ter muita disposição de verdade e você sempre estar pautado com a sua família do seu lado, é muito importante. Então, Baldin, muito obrigado por tudo que você fez pela nossa vida até hoje na política e é um grande carinho, grande oportunidade de poder se presentear com essa moção. Está bom, meu irmão? Muito obrigado. Olá, boa noite a todos vocês. Se ele tivesse o senhor deputado, Luiz Cláudio Ribeiro, queria pedir autorização para fazer um momento litero-filosófico, histórico, poético e cultural. Se a vossa silência me permitir aqui no plenário. Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Cícero. E, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, a palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão à sua amizade, gratidão a essa homenagem, gratidão a todos que estão aqui, porque nós já vimos o slogan na polícia aí, na política, eu amo Mangaratiba. Acho que aqui não, aqui o nosso slogan é outro. Nós amamos Mangaratiba, porque ninguém consegue nada. Essa família aqui não é a família Rodrigo Bondinho, não é a família Vlade, é a família Mangaratiba que se faz representada aqui e homenageada. Eu acho que eu não lembro. Meu pai está ali, tenho gratidão por estar caminhando comigo, foi vereador aqui por quatro mandatos, lá em Mangaratiba. Acho que professor da grande maioria de vocês aqui que passaram no fundamental em Mangaratiba, e não teve momento em que Mangaratiba foi respeitado por um deputado estadual da forma que é hoje. E que tem que representar. Eles iam lá, conversavam, atendiam alguma demanda lá, mitigavam alguma coisa, depois, quatro anos, ninguém tinha conhecimento. Ninguém nem sabia que era Mangaratiba. Eu fui policial militar, reformei no primeiro mandato, também grande parte da nossa corporação está aqui, eu cheguei a trabalhar com alguns deles, não são mais novos, não trabalhamos muito, não juntos, mas ao mesmo momento. E nós tínhamos uma, de prefeitos antigos, nós tínhamos uma frase, dizia, Mangaratiba é o patinho feito da segurança, porque não conseguia nada. Hoje Mangaratiba tem proejo, Mangaratiba consegue manter um comandante no comando, atravessando comandos de coronéis, e o que é que isso resultou? No que é Mangaratiba hoje, uma das cidades mais seguras da Costa Verde. E é mais do que justo, capitão Muzinho, essa é uma homenagem ao senhor, que sem dúvida, eu entrei na polícia em 2000, logo fui para Mangaratiba, eu tenho muita segurança e tranquilidade de afirmar, foi o melhor comandante que Mangaratiba já teve para a polícia militar, não só para os nossos colegas policiais militares, que é a pessoa justa, como também para a cidade de Mangaratiba. Santiago foi um colega, trabalhamos juntos, não é, Santiago? E é um prazer, uma honra estar junto na vereança com ele. Então, a gente sempre esteve juntos, isso é muito legal, o Vlad era um cara, o Vlad também é um cara batalhador demais, teve um momento em que eu fiz uma homenagem ao Vlad, no primeiro mandato, com a moção, depois ele retribuiu essa homenagem, e nós vimos que toda a família Mangaratiba reunida em um só propósito, melhorar a qualidade de vida da cidade de Mangaratiba e de todos que visitam e gostam da cidade. Termino aqui, mais uma vez, agradecendo, parabenizando do seu Cláudio por essa criação que o senhor deu ao seu filho, esse rapaz maravilhoso, e eu tenho certeza que como pré-candidato a prefeito de Mangaratiba e no futuro nós vamos conquistar aquela cadeira do senhor Ribeiro. Você lembra, fazer muito mais pela nossa cidade e pelo nosso povo. O meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Quero registrar aqui também, mandar um grande abraço para todos que estão mandando mensagem aqui, estão nos assistindo na TV Alerj, diretamente de Mangaratiba. Mandar um grande beijo, abraço a todos que estão nos acompanhando nessa noite muito especial aqui na Assembleia Legislativa. E aí chegou o grande momento da entrega da medalha de Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa, nossa agraciada é o capitão da Polícia Militar, o senhor José Fabrício Mouzim de Almeida, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do Estado. E hoje a gente é um dia muito importante para a Mangaratiba e para esse homem aqui. Eu falo para esse homem aqui porque é um cara leal, um cara fiel, um cara trabalhador. Está aqui a extensão da família dele toda, os irmãos, a esposa, os filhos, a mãe. E você, capitão Mouzinho, se eu posso chamar assim, é um motivo de muito orgulho eu poder lhe entregar essa medalha. Eu falo isso porque o seu nome passou pelo plenário e teve 100% de aprovação para a medalha Tiradentes. Não são todos que têm a unanimidade de ser aprovado a medalha Tiradentes. Eu fico muito feliz porque quando a gente faz essa homenagem tem que passar pelo plenário e quando a gente vê 100% dos 70 deputados assinando e concordando com a medalha, é porque a gente tem certeza que essa homenagem nós estamos entregando para a pessoa certa. Então, capitão, eu quero muito te agradecer por esse momento. O senhor também fica marcado com essa medalha Tiradentes e na minha carreira política também fica marcado porque cada deputado tem uma cota anual e dentro dessa cota anual está lá também no meu registro que eu estou lhe entregando essa maior honraria do Estado. e eu falo isso com muita tranquilidade porque a maioria dos policiais que estão aqui presentes moram em Mangaratiba, eu converso diariamente e eu sei da importância que o senhor tem para eles. Essa medalha aqui não é apenas o deputado Luiz Cláudio que está entregando, essa medalha aqui é uma medalha que Mangaratiba está lhe entregando, capitão, porque se o senhor chegou até aqui e está recebendo essa honraria porque foi o resultado de muito trabalho do seu suor porque não é fácil comandar, não é fácil estar à frente de uma tropa e você dê o resultado na ponta, dá o resultado da ponta e tem o carinho de Mangaratiba e de todos que te seguem. porque o senhor como a gente conversava lá em cima no gabinete não tem hora para trabalhar o dever te chama o senhor está presente não faz corpo mole e o principal é fiel e conseguiu organizar de fato o nosso município e tudo todos os índices mostram isso. Cidade organizada uma cidade que tem aquela sensação de verdade de segurança um município que as pessoas estão procurando para poder criar seus filhos e nada isso é por acaso porque tem o senhor responsável na ponta e todos esses estão aqui acreditando no seu trabalho e qual é o sucesso do trabalho? É porque os policiais que trabalham na cidade moram na cidade tem compromisso com a cidade os seus familiares são da cidade então capitão Mozinho confesso ao senhor que é um momento muito importante no meu mandato esses últimos 15 meses de mandato é um momento muito importante eu poder lhe entregar essa honraria que eu tenho certeza que eu estou aqui só sendo um canal mas que Mangaratiba está lhe entregando essa medalha e essa tropa que todos os policiais presentes eu estou aqui apenas representando cada um deles para poder lhe entregar que o senhor continue com essa vitalidade com essa força saiba que pode contar comigo de verdade quero muito agradecer também a essa família maravilhosa porque nós sabemos que não é fácil o dia a dia do trabalho do sistema da Polícia Militar do Estado como não é fácil também a vida pública e vocês estão sempre ao lado dando força dando carinho dando atenção e é tudo isso que nós precisamos que a família esteja ao nosso lado para cumprir essa missão e o senhor até aqui vem cumprindo com excelência então em nome de Mangaratiba em nome de todos presentes todos policiais quero te parabenizar por tudo que o senhor tem feito pelo Estado do Rio de Janeiro e o principal por nossa princesinha da Costa Verde então estou muito feliz vou lhe fazer a entrega e tenho certeza que essa parceria aqui vai durar por anos muito obrigado capitão Mousinho aplausos 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 Excelentíssimas autoridades Senhoras e senhores aos meus irmãos de caserna segundo a lenda havia um garoto que se sentia muito solitário comprou um boneco certo dia para povoar sua solidão e o boneco tornou seu companheiro inseparável com ele brincava com ele almoçava com ele saia a passear certa feita dialogando amigavelmente com seu boneco este abriu os braços e enlaçou o garoto porque nem os bonecos resistem a linguagem da ternura até os bonecos falam quando tratados como gente até os bonecos ressuscitam no diálogo fraterno com este prelúdio da linguagem da ternura inicio as minhas palavras de agradecimento porque entendo que somente as almas nobres sabem ser ternas e agradecidas agradeço a Deus pela vida por cada passo cada conquista cada recomeço por essa grande vitória do Senhor vem a força nos momentos de fraqueza o refúgio nas horas difíceis o consolo nos momentos de angústia a capacitação para avançarmos a esperança para não desistirmos a coragem para vencermos os nossos medos a confiança e segurança para seguirmos em frente sem olharmos as circunstâncias e a fé para vivermos cada novo dia rumo à vitória que o Senhor continue nos conduzindo com a sua graça cuidado e amor homenagens são sempre boas são sempre bem vindas ainda mais quando o homenageado está vivo e como tal pode reconhecer no reconhecedor aquela sua atitude aquele seu gesto de cortesia de consideração e sendo assim de viva voz poder em público agradecer a concessão desta medalha dizer da minha gratidão ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Cláudio que viu neste militar um profissional de trincheira o nome indicado para receber a maior laurea concedida por essa honrada casa de leis muitos outros irmãos de Labuta a merecem e com eles divido a honra da homenagem agradeço aos meus grandes irmãos vereador Nilton Santiago e o secretário de segurança do município de Mangaratiba Bruno Soares que se fizeram ponte na realização desse grande sonho mas também é imperioso agradecer outras pessoas porque não cheguei aqui sozinho até aqui tive muitos companheiros que me apoiaram que me encorajaram me trouxeram a este momento como nosso eterno capitão Alberto a todos eles o meu mais profundo agradecimento tenho plena convicção e sempre confessei que essa grande caminhada não teria acontecido sem a participação da minha amada família minha grandiosa minha grandiosa esposa Amara a minha querida mãe Vera que depois do falecimento do meu pai criou dois jovens garotos né de forma honrosa ao meu irmão Gustavo que saiu de Vargem Grande Paulista para estar aqui prestigiando esse esse camarada a minha cunhada Kelly ao meu afilhado Samuel e a minha maior fonte de motivação meus filhos que aqui estão Pedro e Fabrício amo todos vocês aos militares da segunda CIA do 33º batalhão que aqui eu vou fazer questão de cumprimentar um a um começando aqui pelo meu lado esquerdo vamos lá Martinez Bruce Messias Renato Renato Pai Gonçalo e Edson Perdomo Talisson Lima Lopes Rangel França Borges Wellington Giovanni Pimenta Berg Ranauro meu sargentiante até no sargentiante Leal Campos Henrique Edgar Infante Campanha Sargento Alessandro meu fiel escudeiro Andrade Moura Maia Mário Vitor estava ali mas saiu Tales também estava ali esqueci de alguém Tales está ali esqueci de alguém não vamos continuar vocês são verdadeiramente minha família vocês são são guerreiros incansáveis na manutenção da segurança pública no município de Mangaratiba profissionais comprometidos com a missão e altamente motivados pela busca do resultado irmãos essa medalha é nossa é nossa ninguém faz nada sozinho eu sou consciente disso eu cheguei na companhia em 2017 sem vocês eu não estaria aqui Nacife esqueci de você agora corrigir então assim ninguém faz nada sozinho e eu aqui reafirmo a minha lealdade a cada um dos senhores a gente vai lutar ferozmente pelaquele município sempre aos meus grandes irmãos da vida amigos e amigas que se deslocaram de Mangaratiba para estar aqui Ricardo do Porto Real seu Carlinhos Paulinho doutor Adriana Carlinho do Zé do Milho senhor Osmar e seu Geraldo representando o CCS o meu amigo ali Juan os meus amigos da minha co-irmã Polícia Civil que eu amo demais Ferreira Cliver Luiz Tiago guerreiros incansáveis senhores e senhoras amigos e amigas empreender dói trabalhar cansa mas são estes os tijolos com que se forja um homem e uma mulher de valor não existe glória na meia entrega se por um lado a homenagem engrandece o homem massageia o ego enobrece a alma por outro lado muitas das vezes aumenta o nosso compromisso nos cobrando mais responsabilidade e diante dessa honrada casa reafirmo o meu compromisso de trabalhar arduamente na preservação da ordem pública nos municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis obrigado pela homenagem e um cordial abraço a todos depois dessas palavras a gente fica até um pouco sem ar parabéns parabéns capitão queria aqui também saudar aos amigos da 165 presente muito obrigado por que vocês fazem também no município essa parceria que vocês tem juntamente ao batalhão juntamente com a guarda municipal segurança pública segurança pública de Mangaratiba o Bruno daqui presente queria muito agradecer pela presença de todos queria saudar também meu amigo Thales também não tinha visto ele assim como nosso amigo Bruce e Clédison também caminham conosco nessa luta que não é fácil queria agradecer também Thales finalizando gostaria a parte vereador pediu uma parte aqui até para colocar uma gratidão aqui do que o Bondinho falou que a pessoa tem que ser grata até o fim da vida hoje quem não conhece Vladisapesca e Mangaratiba mas quem também não conhece a Açopesca e Mangaratiba então lá atrás Vladisapesca não era vereador eu naquele desespero precisando de um espaço para construir uma sede que todos conhecem lá que hoje é referência no município eu encontrei o Bondinho o Bondinho me pegou pelas mãos na época o prefeito era o Evandro Capixaba e lutou junto comigo como presidente daquela instituição e hoje tem aquela história bonita no nosso município então Bondinho você pode ter certeza que enquanto eu for vivo eu vou propagar essa história para todos os lugares que eu for tá bom muito obrigado tá cara finalizando gostaria de agradecer a presa de todos e reiterar o nosso respeito a homenageados também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na galeria então queria para finalizar aqui agradecer por mais essa noite queria saudar aqui a todos que ficaram até a essa hora na TV Alerj para poder acompanhar essa homenagem aqui queria mandar um beijo bem forte no coração de todos de Mangaratiba que estão nos assistindo queria agradecer de verdade a cada um de vocês que tiveram presente aqui essa noite podendo compartilhar desse momento único para esses grandes homens aqui agradecer meu pai por estar aqui ao vereador Vlad ao vereador Rodrigo Bondinho ao vereador Nilton Santiago e esse amigo esse irmão aqui que hoje está com a medalha maior honraria do estado do Rio de Janeiro e esse cara merecedor um beijo no coração de todos vamos agora nos confraternizar aqui no segundo andar vai ser um prazer recebê-los Deus abençoe e uma boa noite está encerrada a sessão graças a Deus 3 a das jovem a as o e o a a a a a a Obrigado.